É o anjo, eu dou a boca, vamos dobrar Vai deixar, vai deixar Te não comer teu amor Tem que se achar de carona pra Amor Te zapi, zum, zum, zum Te achar de todo jeito, sempre seu calor Te zapi, zum, zum, zum Tem que se achar de carona pra Amor Te zapi, zum, zum, zum Te achar de todo jeito, sempre seu calor Te zapi, zum, zum, zum